Vamos começar falando sobre a crise da água. Hoje o secretário estadual de recursos hídricos de São Paulo, Benedito Braga, admitiu que o racionamento será a primeira medida a ser adotada se o consumo não diminuir com a redução da vazão da água que chega às residências. A declaração foi dada durante palestra a comerciantes e empresários. Benedito Braga recomendou que a sociedade se prepare para uma situação difícil. E mesmo com as estratégias adotadas pelo governo estadual para enfrentar a crise, como a concessão de bônus para quem usar menos água e a redução da vazão, a situação tende a piorar. Esta é a conclusão de especialistas que se reuniram nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa para cobrar do governo estadual um plano de contingência. Segundo especialistas que participaram dessa audiência pública na Assembleia Legislativa, mesmo se as chuvas de fevereiro e março amenizarem a seca dos reservatórios, o governo estadual precisa adotar um plano efetivo de contingência para evitar o colapso no abastecimento. E a pior situação é no Cantareira, que caminha para o esgotamento. A gestão de recursos hídricos na região metropolitana vai ter que ter uma mudança muito drástica de paradigma. Ou seja, nós vamos ter que já estar se pensando em reuso potável de esgoto, nós vamos ter que pensar em utilização de água de chuva, nós vamos ter que pensar em utilização, tratamento e reuso local de água cinza, que se chama, ou seja, o esgoto não sanitário. A situação hoje, como o ano passado já foi um ano mais seco, um ano retrasado também, nós estamos com os reservatórios esvaziando, nós teríamos problema de abastecimento de água, que nós já estamos em plena crise, e logo depois dessa primeira crise da água, nós também vamos entrar numa crise de energia por causa dos reservatórios, dos níveis dos reservatórios que geram eletricidade no sudeste e no centro-oeste, e além do nordeste também, que está um pouquinho melhor, ainda estarem em níveis muito baixos. E não está havendo recomposição por falta de chuvas. Estes especialistas dizem que será muito difícil o sistema cantareira se recuperar, já que o governo demorou muito a diminuir a vazão do reservatório. O governo do estado insistiu em retirar do sistema volumes maiores do que os que entraram. Entre a vazão que entrou no sistema cantareira, coisa de 8.700 litros por segundo, e foi retirado 24 mil metros por segundo o ano passado. Então, fatalmente, o sistema não tinha como não esvaziar. Fora esperar a chuva, tem alguma coisa a ser feita? A curtíssimo prazo, a única coisa que nós podemos fazer é economizar água. Com a insatisfação dos consumidores, os funcionários da Sabesp já sofrem com ameaças e agressões nas ruas. Na visão dos funcionários, nossa maior preocupação, primeiro, com os funcionários que hoje já começam a sofrer assédio, começam a correr risco de serem sequestrados nas comunidades. Então, acho que assim, o funcionário em si, ele não é responsável. O funcionário da Sabesp, ele ama o que faz. E a gente está lá muitas vezes por amor à empresa, por amor ao setor de saneamento. Então, o funcionário em si não é responsável diretamente pela crise. O deputado Carlos Janazzi acusa o governador Geraldo Alckmin de ter agravado a crise por causa de interesses eleitorais. Ele, na verdade, colocou em primeiro lugar o seu interesse, o calendário eleitoral na frente do abastecimento de água. Em segundo lugar, colocou os interesses dos acionistas da Sabesp. A Sabesp é uma empresa semi-privatizada. Quase metade do seu capital está na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Então, ele canalizou uma boa parte do lucro da Sabesp para esses acionistas. Por isso que não se preocupou. É uma responsabilidade, uma improbidade administrativa sem precedentes desse governo.